Essa história pertence a Riova, todos os créditos a ela. Lembrando que nessa história, Bull tem 18 anos e Jesse tem 17. Vamos lá. E pra acompanhar os capítulos anteriores, veja o comentário fixado. Depois de Bull falar aquilo tudo, Bibi percebeu que ele estava determinado. Então, foi dar uma ajudinha. Antes da festa, ela foi ajudar Jesse a se arrumar. Bibi disse, Jesse? Jesse, o que? Bibi, você já sabe que tem alguém gostando de você, né? Jesse, quem? Bibi, você não sabe quem é. Jesse, eu não tenho certeza, talvez ele goste de mim, ou talvez seja coisa da minha cabeça. Eu gosto dele, mas não devo tirar conclusões tão rápido. Bibi, eu posso saber o nome dele? Jesse, ah, deixa pra lá, eu tô com vergonha de falar. Bibi, eu não conto pra ninguém, prometo. Jesse, certeza? Bibi, certeza, certeza não, kkkk. Jesse, eu gosto do Bull. Bibi, meu Deus. Bibi pensa, se controla, Bibi. Ela diz, dele? Jesse, sim. Diz ela com a bocheça da cor do cabelo. Bibi, ai que bom, era dele que eu estava falando. Jesse, era ele? Bibi, é. Jesse, mas será que ele gosta mesmo? Bibi, não sei, pensa, sabe sim. Vai descobrir. Jesse, acho melhor esperar até a festa. Bibi, ok. Bibi, sai dali e vai direto contar pro Bull. Bibi, irmão, como você é sortudo. Bull, por que diz isso? Bibi, ela gosta de você, seu mané. Bull, como sabe? Bibi, eu fui falar com ela. Bull, e o que ela diz? Bibi, que ela gosta de você, né? Ela pensou, ai que irmão lesado que eu tenho. Não sei como ela gosta de você. Bull, porque eu sou gatão. Kkkk, zoeira, zoeira. Bibi, coitado. Kkkk, se arruma direito. Fica se achando não. Isso é outra coisa que garota não gosta. Bull, calma. Acho que hoje eu consigo. Só uma coisa. Bibi, o que? Bull, tá muito na cara que você gosta do livro. Bibi, você não disfarça. Kkkk. Bibi, você fala isso porque você sabe que eu gosto dele. Bull, você tem que se fazer de difícil. Ele pensa, como se ela já não fosse. Fica sem graça conquistar uma garota muito fácil. Bibi, gostar dele não me torna uma garota fácil. Sou muito exigente. Bull, sei. Tava quase babando pra mão pequena dele. Bibi, mão pequena? Bull, é. Ele tem a mão do tamanho de um bebê. Kkkk. Bibi, para de palhaçada. Bull, ai meu Deus. Ela tá irritada. Porque zoei o amor dela. Ha, 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 ha. Bibi, vai terminar de se arrumar, irmão chato que tenho. Na festa. Bibi, oi Jesse. Jesse, oi Bibi. Bibi, fomos as primeiras a aparecer. Podemos comer tudo aqui, ok? Kkkk. Jesse, kkkk. É a verdade, Leon diz. Olha, você mudou o penteado, Bibi. Diz ele, acariciando o cabelo dela. Bibi, sim. Diz ela toda sem graça. Passou um tempo e mais tempo e o Bull não aparecia. Ele tá demorando muito, pensou a Bibi. Do nada, aparece o Bull todo arrumado. Bibi, caraca, ele se arrumou mais do que o próprio aniversário. Kkkk. Ele deve tá levando a sério mesmo. Bull, fala baixo, Bibi. Deixa de ser escandalosa. Tem homem que não gosta disso. Bibi, desde quando você dá a dica pra mim? Bull, desde quando você me contou que tá afim do Leon? Bibi, você não vai falar com a Jesse? Bull, eu vou esperar ela estar sozinha. Bibi, você tá nervoso? Bull, não, não tô não. É claro que eu tô, né? Bibi, isso pode ser um problema. Bibi, na hora você pode acabar dando pra trás. Bull, não dou pra trás de jeito nenhum. Depois de um tempo, Bull percebeu que Jesse estava sozinha e foi falar com ela. Bull diz, oi Jesse. Jesse, oi Bull. Bull, o que você está fazendo? Jesse, absolutamente nada. Kkkk. Bull, queria ir lá fora pra conversar. Jesse, claro. O coach tava só vigiando, mas resolveu deixar pra lá. Afinal, ele deu uma chance. Do lado de fora, Jesse começou a chorar. Bull, você está bem? Jesse, tô sim. Bull, por que está chorando, então? Jesse, você tem paz, Bull? Bull, não. Nunca vi meus pais. E minha mãe morreu depois. Jesse, desculpa. Bull, tá tudo bem, mas por que você está chorando? Jesse, quando fizeram a academia, as pessoas mais adultas treinadas foram defender outra cidade por causa dos ataques. E minha mãe tá desaparecida em combate, diz ela ao soluço. Bull, calma, calma. Ela pode estar bem. Jesse, e se ela não estiver? Bull, não vamos tomar conclusões tão rápidas. Bull abraça ela e fica envergonhado. Não esperava por isso. Os dois estavam bem perto. Ela olhava para ele, ele olhava para ela. Os dois estavam mais próximos uns dos outros. Do nada, aparece o Leon. Leon diz, Bull, eu estava procurando. Bull logo fez aquela cara. O que você está fazendo aqui, cara? Bull diz, o que você está fazendo aqui? Leon, preciso falar com você. Bull, agora? Leon, sim. Bull segue Leo e leva Jesse para dentro. Bull, desculpa, Jesse. Jesse, tudo bem. Bull, sempre tem alguém para interromper a gente, né? Jesse, kkkkk, verdade. Jesse volta para a festa e deixa os outros dois sozinhos. Bull, o que você quer falar, Leon? Diz Bull com raiva. Leon, eu gosto da sua irmã, mas não sei como dizer isso a ela. Bull, e está perguntando isso para mim? Bull, você é o mais próximo dela. Bull, ela é exigente, não se faz de bobo, não dá mole. Leon, e como agradar ela? Bull começa a rir, hahaha, olha, nem eu sei como. Kkkkkkk. Leon, kkkkk, entendi, mas valeu pela informação. Depois da festa, Bull vai para o quarto, toma um banho e se joga na cama com aquela cara de apaixonado. Bibi, o que aconteceu? Bibi, teve beijo dessa vez? Bull, não. Bibi, ué, deu para trás? Bull, não, a desgraça do seu namorado apareceu. Bibi, o Leon não é meu namorado, e por que ele apareceu? Bull, o que você acha? Bibi, sei lá. Bull, ele gosta de você. Bibi, mentira! Bull, verdade, se não tem certeza, pergunta para ele. Bibi, ah, ganhei meu dia. Bull, que ótimo, agora vai dormir. Bibi, não tenho nada a ver com seus problemas, não vem te contar em mim. Bibi, sai do quarto. Bull pensando, mas que droga, estava tão perto, foi um avanço, pelo menos cheguei perto. Continua no próximo episódio. Galera, se liga, eu quero trazer essa e muitas outras histórias legais aqui para você. Eu vou trazer elas bem completas aqui para vocês, mas só vão acompanhar se estiverem inscritos aqui no canal. Então não deixa para depois, se inscreve agora, aproveita e ativa o sininho para receber notificação. Valeu, obrigado pela inscrição e que Deus abençoe vocês e até a próxima.